Carlos Cavalcante, aqui na Delegacia de Plantão, vários veículos, várias motocicletas se encontram no pátio dessa unidade policial aqui da Delegacia de Plantão. Veículos que foram roubados e depois recuperados. Isso é o reflexo, na verdade, da onda de assaltos que acontecem aqui na cidade de Mossoró. E na noite desta última quinta-feira, não foi diferente, mas duas motocicletas foram subtraídas em pontos distintos aqui da capital do oeste, Potiguar. Um dos primeiros casos foi por volta das 19h40 do bairro Dom Jaime Câmara. Foi roubada uma Honda B de cor vermelha, sem cilindradas e placa OKC-0984. A vítima estava trafegando em via pública quando foi abordado pelo criminoso, que estava armado. Naquele momento, ela, temerosa vítima, teve que entregar a motocicleta na mão desse homem, que fugiu com destino ignorado. Uma outra motocicleta que foi roubada, no caso, uma Honda Fan 125 cilindradas de cor vermelha, foi subtraída, então, de placa QGD 1828. A pessoa também estava trafegando em via pública, ali bem próxima à rodoviária, aqui da cidade de Mossoró, quando foi abordada pelos criminosos. No momento da abordagem, a vítima se sentiu ali, naquele momento, aquada, temerosa. E, é claro, estava ali com a mão apontada para a sua cabeça, teve que entregar também essa motocicleta. As vítimas vieram até aqui à delegacia de plantão e registraram o boletim de ocorrência. A polícia militar conta agora com a participação também das forças de segurança, das demais forças de segurança e das denúncias realizadas pela população. Se o veículo for recuperado, aí vai ser conduzido para cá, como essas demais outras motocicletas que foram recuperadas. O problema é que algumas motocicletas estão aqui há tanto tempo que o veículo pode ser, então, conduzido para a DEFUR, a Delegacia de Furtos e Roubos. É necessário que os verdadeiros proprietários compareçam nesta unidade policial. O fato é que, na noite desta última quinta-feira, mais duas motocicletas foram roubadas, subtraídas, mas a polícia militar já está no encalço para recuperar esses veículos. Qualquer denúncia, é só entrar em contato com a polícia militar, com a polícia civil e também as demais forças de segurança. Esse é mais um Destaque, aqui na tela do Rota 172.